Olá, meus amores! Me contem tudo, não escondam nada. E aí, gente, como que vocês estão? Eu tô bem, graças a Joseph. Gente, hoje, enquanto eu me maquio, quero conversar com vocês uma coisa que eu vi e achei tão chato, tão chato. Mas já peço pra vocês antes, inscreva, curta, compartilha, faça tudo pra gente crescer mais e mais. Gente, o que eu queria falar pra vocês, né? Essas travestis, essas trans, que depois que colocam um peito, colocam silicone industrial no Edge, se sente melhor que todo mundo. Gente, esses dias, eu não vou citar nomes que eu não quero... que eu não quero... expor ninguém, né, gente? Esses dias eu fui trabalhar com uma amiga minha, né? Em uma outra cidade. E essa amiga minha não tem silicone, né? Essa amiga minha não tem silicone, é muito linda e tudo, mas não tem silicone. Nem nos seios, nem... nem... é... industrial. Inclusive, não indico se ligou no industrial pra ninguém. Aí tá, né? Cheguei lá, fui super bem recebida, ok, né? Todo mundo falou que me assiste e tal. Mas aí não aceitaram ela. Não aceitaram ela, falaram assim pra ela. Lugar de CD não é aqui. CD é o quê, gente? CD é o homem que se veste de mulher pra realizar fantasias alheias, né? Que é crossdresser, no caso. Eu acho que é isso, gente. Aí, a minha amiga ficou até com medo, né? Porque a bicha ficou falando assim... Ai, se entrar em algum carro, eu vou quebrar o carro. Detalhe, gente. Detalhe. Essa travesti... Que tava falando isso pra minha amiga... Colocou silicone faz nem um mês. Então, se for pensar por isso, ela também era CD há alguns meses atrás, né? Ela ficou pensando, gente. Ai, pelo amor de Deus, pra que isso, né? Pra que esse despeito com os outros? Meu Deus! Mas a minha amiga só me contou depois. Porque eu ia tirar satisfação, entendeu? Porque eu fiquei muito triste, amiga. Eu não gosto que faça essas coisas com as minhas amigas. Sabe? Eu ia falar, mulher... Se ela tem silicone ou não... Os bof que quer sair com você, vai sair com você. Os que quer sair com ela, vai sair com ela. E tá tudo bem. Mas é por isso, gente, que eu não gosto de ficar militando. Sabe por quê? Quem mais ataca a gente é o próprio meio. Nosso próprio meio é os que mais atacam a gente. Aí eu vou ficar militando... Pra depois ser atacado pelo meu próprio meio. Vou ficar perdendo meu tempo em parada gay. E em marcha trans. Pra depois... Quem vai vir dar um tapa na minha cara? Quem vai falar bobagem pra mim? São as mesmas do meu próprio meio. Aí eu fico pensando, né, gente? Ai, sei lá. Não compensa muito não, né? Olha o tamanhinho do espelho. Ai. Gente. Essa gripe vai acabar me ferrando demais, viu? Irada. Igual eu falo, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Gente, pra quê, né? Todo esse babado. Ai. Eu tenho silicone, você não tem. E essa trans, gente, que falou isso pra minha amiga. Clã-clã-silicone agora, mas já se acha, nossa senhora. A última bolacha do pacote. Ai, eu fiquei meio triste, sabe? De pensar que... Ainda o povo pensa assim, sabe? Tipo, eu sou mais trans que você porque eu tenho prótese, porque eu tenho cirurgia plástica. Não, gente, me poupe. Trans é atitude. Trans é você sair todo dia e dar a cara tapa. Isso é você ser trans. Trans não tá em você tomar hormônio. Trans não tá em você ter um silicone. Em você por um... Em arrumar o nariz. Não é isso ser trans, gente. Isso a gente faz pra melhorar a nossa autoestima. Né? Gente, o foco não é a maquiagem. Por isso que eu não trouxe um espelho maior. Não trouxe. O foco é a conversa mesmo. Vocês entendem o que eu quero falar pra vocês? Vamos melhorar. Todo mundo teve um começo. Meu começo também foi meio complicado, viu? Porque quando eu cheguei na rua... Assim que eu cheguei, né, gente? Cabelo bem curtinho. Só com roupa de mulher. Chegou uma travesti e falou pra mim assim... Você não vai ficar aqui na rua. Eu falei... Por que eu não vou ficar aqui na rua? Sempre fui muito abusada, né, gente? Ela... Porque você é um gay. E... Porque... Quando a polícia vem... E quando a gente sofre... Não é você que tá aqui pra... Pra correr junto com a gente. Eu entendi a dor delas, né, gente? Mas eu não tinha culpa. Eu não tinha culpa que eu tava numa época diferente da dela. Aí... Teve uma vez, né, gente? Que a polícia baixou lá na rua. E eu pulei juntinho com as trans. Falei assim... Não, eu vou dar meu nome também. Entendeu? O policial veio e eu falei pra ele... Não, moço. A gente não tem nada aqui. Não é pra revistar, gente. Eu não lembro as palavras certinhas, gente. Mas foi aí quando eu ganhei o respeito. Que ela falou... Realmente, você correu junto com a gente, sabe? Então, você merece estar aqui. Gente, eu acho isso uma... Uma bobagem. Sabe? Porque... Todas merecem, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Né? Mas, infelizmente... Até no meio trans. Principalmente no meio trans. Tem esse babado, né? De... Das mais antigas. Achar que tem mais direito. Por ter sofrido mais. Eu respeito as histórias delas, gente. Mas eu não tenho culpa. Entendeu? Se eu tivesse nascido naquela época, eu ia ter sofrido igual. Hoje, eu sofro um pouco menos. Pra as... Que vai vir mais pra frente. Sofrer menos ainda. Mas tem muitas, gente. Que eu entendo por quê. Porque teve muitas... Que perderam a vida. Que sofreram muito. Sabe? Que não podiam nem sair de casa. Pelo simples fato de ser trans. Sabe, gente? Antigamente, na época delas... Elas não podiam entrar num ônibus. Que eram xingadas. Eram... Coisas bem pesadas. Elas me contam, né? Que... Teve uma amiga minha que contou. Que antigamente, o policial passava com a Kombi. Uma perua grande, né? Colocava todas as trans dentro da perua. Ia pegando. Que era como se fosse... Tipo assim, se você estivesse na rua fazendo ponto. Depois, à noite. Era como se fosse vagabundagem. Você era preso por vagabundagem. Colocava você numa perua. Te levava pra delegacia. Deixava você na delegacia a noite toda. A noite toda você é presa na delegacia. E teve amigas minhas que já falou que policial colocou dentro da Kombi. Levou pra longe. Tirou a roupa. Mandou entrar no rio. Frio. A bicha teve que voltar sem roupa. Pedir carona. Eu entendo que elas sofreram bastante. Entendeu? E eu até, tipo assim, fico muito triste, né? Porque... Gente, somos seres humanos. Né? Somos todos seres humanos. Ninguém é melhor do que ninguém, né? A minha dor não é maior que a sua. A sua dor não é maior que a minha. Só quem sabe a dor é quem sente. Né? Eu falo isso em todos os casos, gente. Infelizmente. Mas... Elas têm isso impregnado. Que... Elas sofreram demais. E... Elas querem respeito a mais. Eu até falo. Não temos que respeitar mesmo. Porque elas abriam espaço pra gente. Mas... Elas têm que entender que a gente não tem culpa. Entendeu? Eu falo isso como se eu fosse novinha, né, gente? Eu com 30 anos. Mas eu falo as minhas antigonas, sabe? E olha que essa daí que brigou com a minha amiga, gente, não é nem antiga, viu? Começou agora. E já tá aí achando que é a babadeira. A close, la close. Mas uma hora ela acha uma mais babadeira que ela. Porque é sempre assim, gente. Você faz a babadeira, a babadeira. Aí uma hora você acha uma mais babadeira que você. A vida é essa. Ai, gente, tá sendo horrível esses dias fazer vídeo gripada. Já fiz uns vários vídeos e apaguei porque... Não acha legal. Vocês não viram a tosse que eu tava, gente. Vocês gostaram desse negocinho no meu cabelo? Eu vou soltar depois. E vai ficar o close. Eu quero ficar uma coisa minha. Anaí! Será que eu vou ficar? No truque, né, gente? No truque. O que eu vou fazer agora? Ai, o iluminador no narizinho da trance, né, gente? Peraí, deixa eu procurar aqui. Eu com a luz zona na minha cara. Acho que eu sou bonita, né, gente? A bicha nem bonita é. E como eu tô meio agripada, eu fico meio que suando, sabe? Quando a gente tá doente. E é sobre isso, gente. Só pra falar pra vocês. Ninguém é melhor do que ninguém. Vamos todas se unir, tá? Porque eu não sou melhor que você. Você não é melhor que eu. E tá tudo bem. O bagulho é louco. A pedra que você leva, eu também levo, tá bom? Se você sofre por ser trans, eu também sofro. Então vamos dar as mãos. Um, dois, três. E é sobre, olha, gente. Vou soltar aqui. E depois eu vou prender de novo. Só pra vocês verem mais ou menos como vai ficar. E pra gente finalizar esse videozinho. É tipo um fofoca, sabe? Ai, gente, não ficou nada como eu achei que ia ficar. Eu acho que eu vou ter que passar uma chapinha. Eu achei que ia ficar a cara da Shakira. Fiquei a cara da Roti Ronsi. Ai, é babado, né, gente? Querer ser mulher não é fácil, viu? Não é fácil. Não é fácil. A gente tenta, mano. Mas é... Meu Deus, meu cabelo ficou horrível, gente. Horrível! Meu Deus, o que eu fiz no meu cabelo? Mas eu vou arrumar, gente. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, tentei ficar cacheada, mas não deu. Tive que alisar tudo. Passar chapinha. Foi o ó. Mas é sobre isso, tá tudo bem, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí pra ajudar a trans. Um beijo e até a próxima. E eu vou trabalhar. Tchau. 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 Tchau.